Fala galera, beleza? Eu sou o Rodney Machado, sejam bem-vindos ao quarto episódio dessa minha série Survival no nível difícil, tá no nível hard, e eu não morri nem uma vez ainda, espero não morrer nenhuma Estou no dia 35, legal, já fiz a minha mesa nível 30, já estou full Dima, agora eu estou pensando ou eu vou procurar uma vila, ou eu vou para o Nether, eu acho que eu vou para o Nether Bora fazer o portalzinho e vamos para o Nether, bora lá É isso aí, portalzinho aqui do lado da mesa, nível 30, beleza, já fiz a minha botinha Bora de botinha de ouro, vamos deixar essa botinha de Dima aqui no baú Colocado mais nada no baú, posso tirar essa botinha Bora deixar essa botinha aqui, vamos lá Com o escudo ativado, né? Chega lá, vai comando dano dentro do... Nossa, que legal, hein? Que legal, que legal É, já estou na camada 13 aqui em busca de Indy Rights Mas a picareta já está quase morrendo Vou tirar mais um pouquinho, ver se aparece alguma de Dima Se não aparecer, a gente... Bruno já está pegando bastante quartzo, que eu vou construir com quartzo Já pegando mais um XPzinho Pegando os quartzos Para minha construção, para minha obra E antes que a picareta quebre, eu vou voltar E atrás de vila mesmo, vou precisar de remendo Para poder continuar minerando, eu vou pegar bastante quartzo Acho que eu vou construir em quartzo mesmo, vai ficar legal Não perca, acompanha aí Vamos minerar mais Quase morri na lava Ainda bem que eu tinha minha maçãzinha dourada Tive que gastar minha maçãzinha Depois eu faço mais Quase morri nessa lavinha Olá, meu primeiro detrito Meu primeiro detrito Olha só Mas vamos continuando Que vai aparecendo mais É pessoal Uma barrinha só mesmo De detrito Peguei aqui Três packs e pouquinho de quartzo Dois packs e meio de ouro Fazer um XPzinho Agora vamos voltar Porque a picareta já está Acabando Não vou gastar lá mais Quase de 30 XP Agora eu alimento as vaquinhas lá As ovelhas Faço mais um XPzinho Já dá mais um encantamento nível 30 Como vocês devem ter reparado Eu tirei a shader Tinha colocado aqui 64 Shanks Dê uma olhada Não vi Fortaleza Ainda não dá Mas deve estar para aquele lado Ali, baby Tá E aí Depois a gente vai para lá Atrás da Fortaleza Por enquanto Vamos atrás das Nuderites Vamos atrás do Remendo Bora colocar a shader de volta Coloquei a shader de volta E dei uma bugada aqui Olha só Doideira Bonito Bugou tudo Bugou tudo Que legal Olha esse Buggy Wug Agora sim Agora desbugou Agora está normal Doideira Um parquinho Bora explorar O parquinho Mapa de tesouro E aí Um ativo Tá bom, lucro Uma dinossinha Duas Dinoss Caverna cabulosa Nós vamos subir Já tô no lucro Seis dimons Muito boas Minha aranha é venenosa Horrindo Não sei se é da venenosa Mas Ih, pior que é E eu tô sem massa Minha primeira morte Quase Quase morri Mas eu marquei até meu spawn ali Porque se eu morressei ali Pelo menos eu renasceria ali Mas Deu tudo certo E eu achei minha saída E bora Bora Continuar procurando A vila Bora nada O game Olha quem eu achei Pra joa Aê Você tava desaparecido Aí está você Eu te encontrei Meu queridinho Joga esse mapa fora É Meu barquinho Cadê o meu barquinho Onde está o meu barquinho Eu perdi o meu barquinho Então eu vou sem barquinho Né, Miao? Fazer outro Bora lá Eu cliquei Não foi Mas Tudo bem Bora Miao Vamos Sweet home Pelo menos eu achei O meu gatinho Pelo menos O meu gatinho Frajola Vamos lá Vamos lá Ficar junto com O Palauzinho Que vai se chamar Provavelmente Lobachim É Pronto Miao Agora sim Aí Bom E Consegui o meu nível 30 aqui Dá pra encantar mais alguma coisa Vou escolher o que eu vou encantar Vamos ver Vamos ver Isso aí P4 Bora lá P4 Durabilidade 3 É pessoal Então é o seguinte Eu vou pra este lado aqui Eu mudei de ideia Ao invés de ir pra aquele lado Eu vou pra este lado Vou beirando Já deixei o gatinho sentado aí O cachorrinho também Então não vou Perdê-los Vou nessa linha Sempre pela água Vou achar uma vila Que esteja beirando assim O mar Pra eu trazer O villager aqui pelo bote De uma maneira mais fácil E vamos até achar Vamos navegando Até achar uma vila Caverna bonita Fazer um espalho É pessoal Eu não encontrei De lenda não Mas eu encontrei aqui Um ursinho Bonitinho Aê Vem cá panda Aê E a vila vai ficar Pro quinto episódio Mesmo Pelo jeito E é isso aí pessoal Então deixa o seu like Ative o sininho Se não é inscrito no canal Já se inscreva E com certeza No próximo episódio Já terei meus villagers Uma cruz Beleza? Valeu pessoal Até o próximo episódio Até o próximo episódio